Fala aí, Elvis! Oi, Leandro! Tudo bem? Tudo jóia! Tá ouvindo, hein? Feliz demais! Tá ouvindo? Finalmente, tô ouvindo, Elvis, finalmente, né? Feliz demais, você tá em todas as lives! Todas as lives, todas as sacadas, tá? Responde turma, WhatsApp, tá em todas! Tem que aproveitar, né? Aproveitar as oportunidades! É isso, Elvis! Feliz demais aí de você estar participando desse estudo de caso! Mas antes de tudo, Elvis, eu queria que você contasse a sua história! Como é que você caiu nesse negócio do supermercado? Leandro, supermercado é assim... Eu já fui criado dentro de boteco, né? Então, depois eu saí, fui bancário uns tempos e na época lá do colo, lá, aquelas crises lá, eu fui demitido! Aí tentei outras coisas, danceteria... Nossa, tu é empreendedor! Eu não sabia disso, Elvis! Pô, tu é empreendedor pra caramba, tu já rodou em um monte de lugar, cara! É! Aí, o caso da minha cearia, eu tava empregado aí, é um desempregado, né? Mais de ano já, e aí meu pai quase que me forçou a abrir um negócio, assim, né? Ele mesmo tomou as atitudes lá e abriu a porta na garagem e colocou os produtos lá pra me começar a vender! Aí daí foi desenvolvendo! Aí depois abrimos com a minha esposa uma quitandinha também, aí era uma... O que tá antigo aqui é hot fruit, né? Pequenininho! É hot fruit, sim! Era uns 20 metros quadrados, mais ou menos! Aí, com isso aí, o tempo foi passando aí e em 2016, 2006, aí eu juntei os dois negócios, deu pra comprar um lote e construir, onde hoje é o supermercado, e eu moro em cima. Que legal! E, Elvis, em qual momento você me conheceu, cara? Aonde que você me descobriu, né, de verdade? Na verdade, assim, eu tava até desanimado, ultimamente, com o supermercado. E, assim, olhando, assim, no YouTube, uma vez eu cliquei, parece que no nome celular, olhei, não dei muita bola a nada, e depois também, aí você não apareceu, toda hora que abria, você tava lá, né? É, você viu o vídeo meu, já era, aí você ia ser perseguido pelo resto da vida. Vou ver o que os caras têm pra oferecer, né? Aí comecei a acompanhar, isso aí já foi, já no finalzinho do ano passado, eu não lembro mais, assim, o dato exato, não. Mas, aí... Foi no final do ano passado. Aí eu abri inscrições em... você comprou na Semana Mão na Massa, né? Foi, a turma 8. Eu acho que é Semana Mão na Massa, né? Foi. Foi, mas, assim, aí eu fui vendo alguns vídeos, assim, tudo, aí quando abriu essa Semana Mão na Massa, aí eu fui assistindo. Aí que eu vi que, assim, que eu achava que aqui, num lugar muito pequenininho, não tinha mais onde crescer, e, né? Já tava tirando leite de pedra. Mas, aí, eu vi assistindo as lives suas aí, que não era bem assim, que tinha como melhorar, e muito ainda, e tinha possibilidade ainda de crescer bem mais, de acordo com aqueles números lá que você fala lá, de vida e de população, pelo... acho que dá 337, 50, não sei... Por pessoa, mais 2,500 metros quadrados, 30 de março, 1,86 de quebra, aí você começa a conhecer seus números e começa a ver que tem possibilidade de crescer, né? É, aí, pelos números, assim, que você viu, da população, que eu achava que não tinha como, eu falei assim, não, não tem como, sim. Aí, deu uma animada pra mim, que eu já tinha desistido, já tinha até procurado comprador, supermercado, tudo. Mas, aí, depois, eu falei assim, ah, não, eu vou ver se melhora isso aqui, porque ainda tem muita coisa pra melhorar ainda, e dá pra... pra colher mais... Mas, gente, o Elvis é inesquecível, sabe por quê? Deixa eu contar a história. O que que aconteceu, né? O Elvis entrou na turma 8, se eu não me engano, que é da Semana Mão na Massa, e aí, eu sei que entrou um monte de gente, a gente tava... tinha saído de uma... da maratona, que tinha acontecido em março, e a gente tava... tinha entrado muita gente e tal, e aí o Elvis foi lá fazer uma explanação de reclamação do meu suporte no grupo. Aí, eu falei assim, porra, o cara tá reclamando pra caralho lá do suporte e tal, e aí, eu peguei e entrei em contato com o Elvis, eu falei, cara, o que que tá acontecendo, o que que eu posso te ajudar e tal? E... e... e assim a gente fez, eu pedi até desculpas pro Elvis e tal, a gente já ajustou isso, melhorou, e eu sei que depois disso, cara, depois... Ah, se desculpou também, foi o Leandro, me ligou, cara, gente, desculpa, tava lembrando, não sei o que, e aí, eu sei que no final, o Elvis, depois disso, ele passou a ser o cara mais... Ele é quase onipresente, aonde eu tô, na hora que eu abro qualquer coisa, o Elvis tá lá. É... E aí, depois eu cheguei a fazer uma ligação pra ele, conversei com as filhas, com a filha dele, com a esposa dele, inclusive se a filha dele tá contando, dá apoio pro teu pai, tá? Toma vergonha e dá apoio pro teu pai. É isso aí mesmo. E aí, a filha dele resolveu dar mais apoio, assumir lá, junto, que ele precisava de ajuda, né? A esposa dele também, e aí a empresa dele começou a avançar. Mas me conta aí, Elvis, qual foi o resultado que você conseguiu depois que você realmente me conheceu, começou a me dar bola, né? Se a gente você tava assim comigo. Depois da semana mão na massa, você me deu mais bola. Como é que foi? O que eu acho assim, o principal, além de número, é ter enxergado a possibilidade de melhorar, né? Sim. Você tava já desiludido, já querendo até passar a loja. É. E aí, a partir disso aí, aí já comprei o seu curso e tal. Aí começamos a empreender. Comprei o layout também, aquele líder que já é lucro. Falei assim, ah, vou comprar tudo lá. Falei tudo aí agora na missa. Ao menos é... Fazer tudo. O melhor é o que é o da missa. Aí eu peguei. Aí já, assim, eu tenho até números aqui, se você quiser que passe ou não. Quero, quero. Por exemplo, em número de venda, em relação, por exemplo, o ano passado, com esse ano. Eu separei aqui. Elvis, dá um minuto. Não sai, não. E vou te falar uma coisa, Elvis. A sua live tá sendo muito esperada. Tem um monte de gente que falou assim, quando é que o Elvis vai vir? Quando é que o Elvis vai vir? Tá bom. Você vendia... Você cresceu tua venda, não foi isso? Olha, vamos lá. Vamos pôr esse ano aí. Em janeiro, 2019, 288 mil. Eu vou arredondar, 288 mil. 2020, 280. Quer dizer que tinha caído 8 mil, né? 8 mil. Aí, fevereiro, 256. Aí eu já tava começando a aplicar alguma coisinha. De 256 foi pra 294. Lucro, já começou a crescer. Aí, em março, de 293 pra 333. Já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Aí, em abril, abril que deu o maior pulo aí. Foi 266 pra 335. Top da balada. Aí foi quando você comprou o curso, né? Você comprou em abril, não foi? É, foi em abril, mas assim, implementar mesmo foi a partir de maio, né? Porque foi finalzinho de abril. É, foi finalzinho de abril. Acho que foi 21 de abril, parece, 22, não sei. Aí, em maio, o ano passado, que era Dia das Mães, aquele negócio, foi 276. Esse ano foi 363. Top da balada. No meio de maio. Em junho, 287 e esse ano, 357. Porque foi pouca diferença de maio, né? Foi. Mas maio... É, mas as pessoas... Eu não sei se você sabe, mas junho a venda cai, né? É, mas não cai. É assim, porque pela sensibilidade do Dia das Mães não caiu, né? Não caiu, graças a Deus. É isso. Significa que você cresceu. Isso. Agora, em junho, 287 do ano passado, conta 358 esse ano. Quer dizer que tá madendo. É isso. E agora, em julho, até hoje, falta sete dias pra fechar, em julho, eu já bati o mês de julho do ano passado. Lucro! Tem sete dias de faturamento a mais aí. Ainda tem sete dias pra faturar mais ainda, hein? Vai fazer dia D? Olha, o dia D que tá certo. Eu tô doido pra fazer, mas não tá tendo jeito de fazer isso aqui, não, senhor. Ah, Elvis! Que droga! É, porque aqui tá tudo fechado ainda. Tá só o excepcional. Ia dar uma porrada pra cima. É, e eu ia querer tentar fazer, mas um dia aqui que deu um pouquinho de movimento a mais, aí eu já tive denúncia, o pessoal já veio cá e alertou por causa de aglomeração, esses negócios. Aí eu desanimei quando já deu, por enquanto. Não, mas você vai poder aplicar, é só esperar. Daqui a pouco o negócio estabeleza. É, mas aí eu acho que a tendência agora, a partir que a gente vai aprimorando as técnicas que você usa aí, né? Agora eu já implementei, acabou de implementar aquelas tabelas de preço, aqueles negócios tudo. É, o layout já. O layout já. Ajustando o layout já também. É, e as redes sociais, né? Que não fazia antes, né? E aumentou o delivery. Nossa, que o delivery já era bem forte, que esse aqui na cidade é tradicional. Aham. Mas eu já tive que aumentar um funcionário, eu tive que comprar mais uma motinha com um baúzinho pra entregar. Troquei um fiurinho no véio, como bem o novo. Pra também... Porque o fiurinho já tava dando muita despesa, né? E com a despesa da manutenção dele, eu pago a prestação do novo. Mas é isso aí mesmo. Né? Quando você começa a fazer conta, é isso aí que você chega na conclusão. É, porque vai ainda, vai demais, aí não compensa, fica muito parado também, né? É isso. Se você precisa, aí fica fazendo falta. Hoje eu tô com quatro motos fazendo entrega, um baúzinho, e os dois fiurinho, que o véio tá aqui, não vim de hielo, eu dei uma arrumada nele. E ainda mais entregando, fazendo muita entrega. E vamos lá, o que você botou em prática que realmente funcionou pra você? Eu sei que o Instagram foi um negócio que pra você foi meio revolucionário, né? Porque você não fazia, né? Ah, eu não sei fazer nada, pessoal. Se não fosse as meninas aqui, eu não ia mexer com nada, então. É isso. Mas eu sei que tá dando resultado pra você aí, né? Você tem falado isso, né? Tá dando resultado, e o pessoal tem... Correspondido bem, né? Aqui na cidade, aqui. E tá dando possibilidade também de invadir, assim, uma cidade mais próxima, pequenininha aqui também, né? E trazer clientes diferentes. Qual o tamanho da tua loja, Elvis? A minha loja, Leandro, é 240 metros, mais ou menos. Então, a loja pequena, assim, pro lugar até que é bem grande, né? Que aqui é 3.500 habitantes, né? Não chega a 3.500, só. É, mas a loja de 240 metros, dá pra vender aí 500, 80, dá 600 conto. Você ainda dá pra dobrar, mas aí tem que reinaugurar, né? A gente até falou sobre isso, né? Eu já falo. Já falou algumas vezes, até. Mas pra reinaugurar também agora, fica difícil. É, mas daqui a pouquinho vai dar pra poder fazer. Daqui a pouquinho, na hora que passar, e eu tô querendo também, aí dá uma melhorada na frente de loja, esses negócios, dá uma despoluída lá, que tá muito cheio. Porque o check-out meu é muito antigo, grande, então eu tô querendo, eu tenho 2 check-outs, eu tô querendo pôr 3, que é igual o caso que o Renato Furtado fala lá, né? Quem tem 1, não tem 1, quem tem 2, tem 1, quem tem 3, tem 2, né? É isso. Aí eu tô querendo pôr 3, mas eu diminuo o tamanho do check-out e colocar uma coisa, uma tecnologia melhor, né? Sim. Não é pra gastar demais, não, mas assim, dá uma melhorada. No rendimento da frente de casa, né? É, e no dia D você vai sentir a diferença que dá. Pois é. Porque o negócio para mesmo. É. E... Então, é... Tem muita coisa que tá fazendo, assim... Aí, Elvis, até a Natália falou aqui, ó, minha esposa, ó, fazendo de pouquinho em pouquinho, chega lá. Natália conhece o Elvis também, todo mundo conhece o Elvis. Lá na MP todo mundo te conhece, Elvis. É verdade? É o famosão. Então tá bom. Depois, como reverteu o negócio que... Um negócio que tava negativo, um negócio muito positivo... Peraí que eu gasto no latino aqui, vou prender aí. Relaxa, o meu também látido, que tava me lambendo aqui na hora. Então, cara, e isso é espetacular. Claro, eu sou muito feliz, porque eu sei que a gente... Eu não sou dono de supermercado, mas eu sei que de alguma maneira eu já tô te ajudando, né? Você saiu lá de duzentos e poucos mil pra trezentos e poucos mil reais. Já é um crescimento muito bom, né? A gente tá falando de quase cem mil a mais, que dá quase quarenta por cento de crescimento, que pra supermercado não é uma coisa comum. Não é. Só que eu sei que você tem potencial pra dobrar agora. Eu acho que assim... Tem que esperar passar essa maluquice... Antes do Natal... Antes do Natal dá pra bater quatrocentos. E no Natal, que eu geralmente vendi quatrocentos... O último ano eu vendi quatrocentos e pouco. Aí vai dar pra chegar lá pros quinhentos e poucos. Seiscentos, seiscentos, seiscentos. Vamos ver se... Bota a meta, seiscentos, seiscentos. E depois, ano que vem, você estabiliza em seiscentos normalmente. É, tem que fazer pra se mobilizar depois, né? E pensar em melhorar mais ainda. Botar tua filha pra trabalhar mais. É, ela tá numa preguiça danada aqui, mas ela vai. É, pai. Botar tua esposa pra trabalhar mais. Essa já tá trabalhando demais. Mas isso aí eu tô precisando tirar um bocado de serviço dela. É, dela, né? E passar mais pra filha. A filha tem que assumir mais. Parece o filho da Lara lá, que eu fico brincando. É, também não foi dele. O filho da Lara trabalha, mas eu fico brincando. Eu falo assim, tem que dedicar mais, tem que dar mais atenção. Porque isso é top da balada. Você, Elvis, o que mais que você conseguiu... Você colocou em prática agora as margens, né? Já tá trabalhando os notáveis mais baratos. Tô trabalhando, pesquisando por isso toda semana. Legal. E notável mais barato. E promoção diária. Final de semana, tá fazendo promoção pra sexto, sábado e domingo, né? Legal, exatamente como eu oriento. É. O Elvis, depois disso, passou a ser obediente. Ele faz tudo que eu falo, cara. Tá top demais. Aí tá voando, né? Vai crescendo, né? É. É. E... E... Mas o que foi... E os... É uma melhoria, né? Porque nós fomos mostrando pra você os stories, esse negócio. Aí você deu uns puxões de orelha na minha menina aqui. E aí... E aí... Pá, Pá. Pá, Pá. Pá, Pá. Agora hoje tem lá. E agora tá comendo também, já. Finalmente tá comendo. Tá fazendo apresentação dos produtos. Já deu uma melhorada. Aí... E... Que é o novo jeito de fazer marketing pra supermercado, né? A gente tá agora mudando, tá revolucionando, né? Ainda tem muitos supermercados que estão tentando fazer as coisas de forma tradicional. Só que o mundo mudou, as pessoas ainda não se ligaram. Que existe uma maneira nova de poder divulgar, de poder tá levando a sua mensagem, de poder tá atraindo o cliente pra dentro do supermercado. E as pessoas não necessariamente estão usando isso. E é feliz aqui por você tá usando, botando as coisas em prática e tal. E colocando as coisas pra acontecer. Isso. E logo, logo vão abrir a segunda loja. É, oi. Tem que ir. Tem que dar um jeito. Porque se bater os 600 aí e joga lá no final do ano, aí... Ano que vem tem a segunda loja. Ano que vem tem que abrir a segunda loja. Mas aí aqui eu acho que tem que ser outra cidade, né? Porque... É, aí você vai ter que ir pra cidade vizinha. Tem que dar mais de cidade daqui. Alguma das cidades vizinhas. É, mas nós já estamos mapeando aqui umas outras perto aqui que dá pra... Dá pra investir. Aí, Elvis, o pessoal falando, preciso dessa consultoria. Eu não dei consultoria pro Elvis. Elvis comprou meu curso online. Tá trabalhando online. Assistindo às aulas, assistindo live, assistindo mentoria e botando em prática. É, porque as lives... Enchendo o saco do suporte, porque é importante. Ah, eu não dou sossego, eles não. É que tá bom. Eles gostam, pô. Lá no Facebook, né? Quando você some, quando você some, o pessoal fala, hein, gente, o que aconteceu? Elvis sumiu. Não, mas eu não sumo, não. É só porque, às vezes, demora em implantar alguma coisa e visorienta, né? Aí a gente vai fazer pro mesmo, pra ver se deu certo. É isso. É isso. Mas, é... Incomodar lá e isso lá, você pode preparar isso lá, que vão... Porque toda hora eu vou dar uma cutucada nisso lá. E faça isso. A gente tá lá pra isso. Cara, vai chegar num ponto que o meu curso em si não vai ser grande coisa. As pessoas provavelmente vão entrar pra dentro do meu ecossistema, da minha comunidade, visando ter acesso ao meu suporte e minhas mentorias. Porque realmente faz toda a diferença. Você poder saber que você pode ir lá e fazer uma pergunta complexa, tirar uma dúvida. Com uma dúvida assertiva, puta, isso aí já é só isso. Isso aí já vale. Diz que eu gosto de acompanhar as lives todas, por causa disso. Porque nas lives você tira muita dúvida, porque evita ir no suporte, às vezes, pelas lives. É isso. E tem aí ideias novas. Tem muita gente que dá umas ideias novas também. E que a gente também pode testar aqui. Igual hoje eu vi uma menina lá publicando. Igual a gente faz festival de pizza, né? Se você já deu a ideia do festival da lasanha, festival de bolo. E hoje eu vi uma de festival de sonho. É isso. Aí, às vezes, também dá pra implementar. Não sei. Vamos tentar também um dia e fazer. Se der certo também. O que eu sei que funciona bem é festival de pizza, festival de caldo, festival de lasanha. A de caldo nós fizemos a de canjica aqui, de Junina. E foi muito boa. Vendemos canjica da idade aqui. E vendemos ela pronta e vendemos muito também, muito produto pro pessoal fazer também em casa, né? É isso. Esses produtos de Junina. E, Elvis, ó, a partir de... Se eu não me engano, é sexta-feira que vem. Vai ter a... Se eu não me engano, tá? Eu vou confirmar depois pro meu pessoal. Mas deve ter o primeiro encontro de todas as turmas do DLM45. E aí vai ser top da balada, né? Porque a mentoria da tua turma eu acho que já acabou, né? Já acabou. Foi a última. Uns três meses. Foi a última. Acho que é sexta-feira. Nossa conversa. É uma demonstração. Acho que foi sexta-feira. Foi. E aí vai ter agora com todos os alunos do DLM45. E aí todo mês vai ter um encontro, né? É. Assim vocês matam a saudade minha. Meus alunos matam suas saudades. Todo mês. É verdade. Mas sentir falta. Poxa vida, não tem mais. A gente tá sentindo falta de encontro. Não, mas isso aí, né? Você vai estar sempre aí nas lives aí. Nós vamos ficar pedindo participar toda hora também. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu entrar. É. Às vezes dá aqui um falha e a gente tá no jeito. E além de tudo, ainda ajuda muito, né? A própria turma em si, como turma, acaba se ajudando muito no Telegram, né? Então, no final das contas, vocês acabam trocando muita ideia, muita experiência. Você, além de tudo, ainda tá na comunidade de operação também. É um dos caras mais postos lá. É. Na operação tá muito bom também, hein? Aquilo negócio lá. Lá do Facebook lá. Porque toda hora tem ideia nova, postagem nova, nova de modelo, assim, de propaganda, né? De encarte. É isso. E tem muita coisa pra trocar ideia, né? E tudo ajuda, né? Tudo no final da ajuda. Você chegou a fazer festival de pizza, Elvis? Festival de pizza eu tô fazendo toda sexta. Como é que é? Sábado. E aí, qual o resultado que teve? Ô, Leandro, festival de pizza é assim, né? Fizemos a primeira, fizemos 100, né? 150. E vendeu tudo. Aí depois fez 150, vendeu 150. Mas aí na outra vendeu 130. Mas aí você fez quantas? 150. Ok. Já começou a fazer pizza doce? Na última nós implementamos a pizza doce. Aí agora nós vamos tentar implementar outros sabores de pizza. Porque ele tava fazendo pouco sabor também, né? Ah, sim. Colocando mais sabor e mais sabor de pizza doce também. Porque nós fizemos só com dois. E você falou que funciona melhor. É banana... Banana e chocolate, né? Chocolate com M&M. Eu dei a opção de chocolate preto com M&M. Chocolate branco com morango. É. Eu coloquei... Eu anotei lá o chocolate com M&M. Lá tá anotado. Dá pra fazer. Aí nós vamos fazer essa aí. É. Teve uma menina que falei... Pô, fiz pizza doce e não funcionou. Falei, qual pizza que você fez? Ela Romeu e Julieta, que é feita com... Com goiabada, né? Com goiabada, esse negócio. Falei, cara, quase ninguém gosta desse troço. A pizza doce é de banana. Ninguém gosta, né? É de banana com canela, que todo mundo come. Todo mundo gosta. Não, mas o Mineiro gosta. Ele ganha bada e queijo, né? Mas aí na pizza não dá, né? Tem que ser separado. É isso. É isso. Não dá. Mas vende, assim. Mas é muito pouquinho. Ela falou, poxa, não tô conseguindo vender. Eu falei, o erro é que você escolheu o sabor errado. É. 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 Tem uns que não funcionam. Aí a Lara falou assim, ah, eu gosto. Eu falei, é, só ela. Ah, é. A Lara agora tá gostando de tudo, né? É. A Lara tá comendo tudo, tá gostando de tudo. Virou. Pior que a Lara contratou uma influencer pra participar da live dela, pra participar do Instagram dela. E ela faz mais sucesso do que a menina que tem 100 mil seguidores. Pois é. Acho que você tá pedindo pra que ela participe, porque ela tem mais carisma, né? É. E o negócio também de live não precisa ser muito sofisticado, né? Tem que ser autêntico. Ah, tem que ser autêntico, exatamente isso. Quanto mais autêntico, melhor. Porque se você falar com algum tipo de praticado, parece que você tá vendendo uma mentira, né? É, exato. É, e você tem que oferecer a realidade que é, né? É isso. E isso acaba sendo que dá mais realidade. Que dá mais resultado, né? Dá mais resultado. A pessoa, tem gente perguntando aqui como é que é o festival. Cara, vai lá assistir a Maratona semana que vem e você vai ver como é que é o festival. Eu vou explicar lá. De graça, de graça. 0,800. É. Mas, mas... É. Na semana que vem nós estamos agarrados também na Maratona lá. Minusim, porque... Olha lá, tô falando. Ele perde nada. Já tá escrito, então. Aí lá vai o Elvis pra assistir a Maratona de novo. É. Nada, quer assistir. Tem que estar. Vai que você dá uma sacada diferente lá e já... E vai ser muito legal, cara. Porque a Maratona da semana que vem, a gente vai estar com um painel de LED gigantesco. A gente vai fazer um negócio no hotel. Vai ser um... Vai ser... É um negócio completamente diferente de tudo que a gente já fez. É, né? A gente tá até ansioso, é, com medo de dar errado, ansioso. Ah, mas não dá, não. A Equipe Tools aí é muito, muito foda. É, muito foda, né? Top da balada, pessoal. Eu comprei essa turma tudo aí. O Renato, o Fábio Gomes, o... Aquele do açougue lá, o Fabrício Talley. O Fabrício, o Carlos. É. Agora o Líne. A verdade, o pessoal fez a brincadeira lá, acabou que ficou. Tá todo mundo falando. Né? Eu falei assim, tô juntando os Vingadores, porque a gente não gosta muito da DC, então não vai ser Liga da Justiça. Agora eu tô juntando os Vingadores, o grupo aqui de elite, tipo varejo, não sei o quê. Aí ficou a brincadeira, agora tá todos eles falando, isso aqui, os Vingadores, Vingadores. Vai virar a tropa de elite agora. É, a tropa de elite, exatamente. Mas é... Quando a gente não pode reclamar não, que é ter que agradecer, né? Pra quem tava morto e levantou. É isso, pô. Fico muito feliz, cara. E isso é uma característica dos meus alunos, ficam rindo à toa, cara. Porque é resultado da felicidade. Exatamente. O Elvis tá querendo vender a loja, de repente já, agora já sente, a sensação já é de crescer, quem sabe logo, logo abrir outra loja. Mas aí a abertura de outra loja, tua filha tem que se envolver mais, cara. Porque é a segunda geração que assume. Ah, eu sei. Isso aí é pra ela, né? Isso aí nem pra mim, mas não. É ela que tem que fazer. E se ela estiver escutando, eu tô falando, tá? Você que tem que fazer. É. É, pô vai lá mesmo. Tem que xingar. E é isso. Cara, e não tem emprego no mundo que ela vai ter, que vai dar rendimento pra ela como o supermercado vai dar. Então, ela tá no caminho certo, saca? Tá no caminho certo. E eu costumo dizer que o sucesso deixa a pista, né? E olha só um monte de pistas. O Elvis se motivou, tá agora fazendo as coisas acontecerem, envolveu a esposa mais ainda, e agora conseguiu envolver a filha. E ele até me pediu ajuda pra envolver a filha também. Fala assim, fala com a minha filha, precisa estar mais envolvida, eu tô cansado, ela precisa me ajudar. Aí eu fui lá, conversei com a filha dele, ajustei um monte de coisa, né? A gente fez reunião pra ajustar Instagram, falar um monte de coisa que era importante, porque as pessoas não sabem, mas eu cuido dos alunos, né? Eu cuido, tem alguns que eu ligo. O Elvis, por exemplo, eu cheguei a fazer ligação pra você, né? Foi. Foi num domingo aí que você me ligou, domingo à tarde. Você tirou o dia dessa folga pra ajudar a gente. É isso. Porque eu sou 100% comprometido, né? Eu quero que vocês cheguem no resultado. De vez em quando é necessário que esse tipo de coisa aconteça. Então isso é top da balada. E eu sei que você só tá no início da tua jornada, né, Elvis? A gente tá falando de abril, né? Então abril, maio, junho, a gente tá em julho. A gente tá indo pro terceiro mês, realmente, de você aplicando, não conseguiu aplicar tudo, tem muita coisa ainda pra fazer. Ah, tem muita coisa ainda. Porque o curso é assim, vai aplicar tudo dele, eu acho que demora um ano mais ou menos. Pra arredondar tudo. Porque tem muita coisa, você roda, não dá certo, tem que rodar de novo, verificar o que que tá errado, o que que tá certo. Aí faz promoção, escolhe os produtos errados. Aí faz o funcionamento errado. Aí faz stories e a tua filha não quer aparecer. Não quer aparecer. Aí não queria comer, aí agora tem comida também. É isso aí. Olha, a galera falou assim, Leandro, o sonho é com as turmas, é verdade, o sonho mesmo. Mas é... Eu vivo disso. Ela dorme e acorda falando de supermercado. E olha, minha esposa, ela sabe disso, ó. Ela sabe do que eu tô falando. É, mas quem é do negócio é assim mesmo. Porque na hora você não tá fazendo nada. Você é mó cachaça, eu adoro negócio de supermercado. Quando eu não tô fazendo isso, eu tô lendo o livro de história do... O último livro que eu tô lendo é a história do Sam Walton, que é o dono do All Market. Lá, a biografia dele. O livro que eu tô lendo atualmente agora é a biografia do Sam Walton, que é o dono do All Market. Eu já vi que a gente... É mó cachaça. Do filme dele lá, do McDonald's, aquele lá. É um filme assim da Meryl toda, eu não gosto de ver. Ó, a Meryl falou assim, Leandro, vira família da gente. É porque vocês estão me assistindo todo dia, né? De manhã tem live, de tarde tem live, tem vídeo toda hora. Aí o cara tá me assistindo toda hora. De noite a gente dormir me assiste, né? Então, porra, eu tô o tempo inteiro com vocês, né? Exatamente pra ajudar vocês a chegar no resultado. É verdade. Por isso que... E o dono também... Mesmo quando tá ator, igual você, por exemplo, você tira o safogo, mas você não deixa de ficar com uma ideia diferente, né? Isso, isso. Você sai pra algum lugar, você quer visitar um... Ah, visitar o supermercado. Visitar o supermercado pra dar uma olhada. Gente, é exatamente assim que eu, por exemplo, que eu vivo, tá? Essa é a minha verdade, isso é o que eu vivencio. E eu sou extremamente íntegro no que eu faço. E eu tendo sempre a tentar entregar um pouco mais do que eu combino. O Elvis, quando comprou o curso, eu falei, não tem ligação de telefone. Tem, Elvis? Tem ligação de telefone não, meu filho. Eu me comprometo em te ligar no meu curso? Não. Mas eu vi lá que o Elvis tinha uma demanda, tinha um problema a ser resolvido. E eu liguei pra ele lá pra gente tentar ajustar e resolver. Aconteceu a mesma coisa com uma menina que eu fiz também um estudo de caso. E ela inaugurou... Fiz não, né? Eu vou fazer, né? Eu fiz uma mentoria com ela. E ela comprou o curso Mercado Zero, o Zero Abertura. E aí, um dia antes de inaugurar, eu liguei pra ela, ajustei tudo que ela tinha que fazer na inauguração. Um monte de coisa. Desde mudar produto, mexer em preço. E aí ela abriu a loja de 167 metros quadrados, já batendo mais de 300 mil reais de venda logo no primeiro mês. Pois é, ui. Então é isso, é abraçar, é estar junto, é acompanhar, é estar ali perto, saca? Deixar pegar na mão e ajudar você a chegar no resultado. Eu brinco de pegar na mão por causa disso. Eu pego na mão mesmo, eu quero que você chegue lá. E isso aí. De vez em quando eu vou lá e mando mensagem pro Elvis. E aí, tua filha, tá trabalhando, tá fazendo? E aí, como é que estão as coisas? O pessoal tá aí em cima? Porque tua filha tá de preguiça, né? Então bota ela pra trabalhar. Eu tô falando que eu sei que ela tá escutando. É, tá aqui do lado. Tá a turma toda. A família inteira aqui. Sabe, você é legal. Galera aí. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? É legal. Eu falei, ó, bom assistir hoje. Hoje eu vou fazer participação especial lá com o Leandro. Então todo mundo tem que vir. Todo mundo tem que vir. Todo mundo tem que assistir. Porque o Elvis, muitas das vezes, eu vou fazer live meia-noite. Pô, eu sei que teve uma live, cara. Que eu abri, acho que era um pouco da manhã. Aí, de repente, pum. Elvis ao vivo. Elvis online. Eu falei, caralho, o maluco não dói mesmo, não, né? Aí tá Elvis lá na cama, quase dormindo. A esposa dele já quase dando cotovelada nele. Porque o Elvis... Né? Para de dar atenção pro Leandro. Me dá atenção, pai. Me dá atenção pro Leandro. Faz aí espeso. Eu não tô aí, mas eu sei o que tá acontecendo aí, ó. Mas é bom, é. Porque às vezes você fica até mais tarde. Aí você vai dormir. Aí aparece lá o Leandro. Aí eu não posso perder. Ele tem que assistir, né? E por isso, Elvis, e é exatamente por isso que o resultado tá crescendo. Muitas vezes você assiste uma live lá que eu dei uma sacada. E aí você volta lá no dia seguinte. Gente, o Leandro falou isso aqui. Vamos botar esse troço aqui em prática. E aí você tende a conseguir, inclusive, ter um resultado melhor. E é incrível, cara. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo que entra no meu curso passa a aproveitar melhor o meu conteúdo gratuito. É. Vocês passam a ter aproveitamento melhor do que vocês tinham antes. É verdade. E começa pra curar os vídeos antigos, aquelas coisas. É, exatamente. Coisas que às vezes não tá lá nem no curso, mas você lembra, viu num vídeo tal coisa, você vai lá e olha, revê, né? Tem muito material. O material seu é muito rico. É muito. Só no YouTube são mais de mil vídeos. Acho que é mil, já deve estar batendo mil e trezentos, mil e quinhentos. É. No Instagram também acho que já passou de mil vídeos. Muito material. Agora a gente já tá postando no Likeedin. Facebook também deve ter mais de mil vídeos. A gente agora tá postando no Likeedin. Já fizemos um blog. No Likeedin. Nem sei o que é isso. É. Outra rede social. Que a gente posta agora texto. Nossa, mas eu tô com essas três vezes. Aí agora tá vendo. Daqui a pouco a gente tá no TikTok também. Já estamos desenhando pra ir pro TikTok. E a gente vai estar em tudo quanto é lugar, assim. Se a pessoa quer... O meu objetivo é mudar o segmento do supermercado. E aí pra fazer isso eu tenho que estar em todos os lugares, né? Eu tenho que conseguir chegar nas pessoas em todos os lugares. E esse é o principal objetivo. A Mary comentou aqui, ó. Do Impulso. Já ficamos até duas e meia da manhã. Em mentoria com o Leandro. Já teve gente que ficou até quatro. No DLM45. Eu não lembro qual foi a turma. A gente terminou quatro. A última. A gente ficava até duas, hein? É. Não foi até duas? Acho que foi até duas. Foi até duas e pouco. A última. E era só... Acho que é 15 ou 20 pessoas. É isso. E foi bom que aí deu pra aproveitar bastante. É isso. Foi top. O Elvis, inclusive, aproveitou bastante, né? Porque a tendência é que o pessoal... Todo mundo venha mais nas primeiras mentorias e depois nas outras começa a ir. Aí quem fica aproveita, né? Chegando no final lá, sei lá. Que uma turma de 400 tem 30. Se der mole, eu atendo todo mundo na mentoria do dia. E todo mundo é atendido. É bem legal. E eu aproveitei as três mentorias e participei, assim... Conversando mesmo. Das quatro, das três, deu pra participar. Você me entendeu em todas as três. É isso. E você falou que assim... Ah, vou atender um... É um de cada vez pra atender todo mundo, né? É isso. Mas dava tempo lá... Eu fui fazendo. A maior que eu já fiz foi uma que eu fui de meio-dia do domingo até as... Eu acho que foi da maratona. Eu fui de meio-dia de domingo até duas horas da manhã de segunda, né? Direto. Parei uma horinha só. E aí atendi depois. Foi, cara, foi, sei lá... 14 horas de mentoria. 15 horas de mentoria. É, muita coisa. É compromisso. Eu falo que realmente eu sou compromissado com vocês por causa disso. Realmente eu sou. É. É verdade. Isso aí... Ninguém pode negar, não, né? É isso. É isso. E isso é top, tá? E, assim, Elvis, obrigado, tá? Por você ter disposto esse tempo aí. De ter juntado a família... Travou um pouquinho isso. De ter juntado... De ter juntado a família na mesa pra poder... Eu acho que a minha esposa tá lá fora. Calma aí, gente. De ter juntado a família na mesa pra poder participar desse tipo de casa. Shhh! Chefe? Calma aí, Elvis. Um minutinho só. Tá igual o Yuri. Acho que ela esqueceu. Calma aí, deixa eu ver. Rapidinho, Elvis. Um minutinho. Foi, entrou. Eu acho que ela esqueceu a chave. Ela tava falando que eu tô chegando, tô chegando. Eu tô vendo mensagem dela aqui falando que tá chegando. Ah, cachorro vem na hora. E a... Ah, cachorro avisa, né? É. É incrível. Eu acho incrível como o cachorro se a gente escuta barulho, sabe? A gente não tá no primeiro andar, né? É. E aí... E aí o cachorro consegue escutar o barulho, né? Incrível. Ah, escuta. Conhece até o barulho do carro. É isso. E aí, Elvis? Assim, eu queria agradecer por você ter disposto esse tempo. Eu sei que você é dia de trabalho, chega cansado, em plena sexta-feira. Mas eu queria agradecer aqui por você ter disposto esse tempo aqui de estar com a gente, de estar trocando essa experiência, de estar passando um pouco do que tá funcionando pra você, pra ganhar essa galera de supermercado. O nome do supermercado do Elvis é o supermercado Laminense. 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 É. Laminense. O nome é estranho. É porque a cidade chama Laminense. É aí... O nome é Laminense. Laminense. E aí, gente? Eu queria depois, se vocês não fizeram isso, que vocês vão lá... Quando acabar essa live, ela vai pro IGTV. Vocês vão lá na live e façam um comentário o que ficou pra você. O que ficou de sacada aqui do que o Elvis falou, que ele tá aplicando, usando lá, pra vocês poderem colocar. Tá bom? O resultado vem da execução. Então, eu vou colocar lá o arroba, inclusive lá na live, no IGTV, pra vocês acessarem lá. Olharem o que o Elvis tá fazendo. Ele tá implementando as coisas, ele tá em processo de implementação, mas já tá voando, já tá crescendo. Então, é um cara que possa ser seguido e acompanhado também. Tá bom? Elvis, muito obrigado aí. Obrigado à família toda que indiretamente participou aí da live. Meninas, obrigado, tá? Muito mais longe. Obrigado. Vamos pra cima. Elvis, muito obrigado, tá? Vamos pra cima, cara. Conta comigo pro meu time. Eu que tenho que agradecer. Eu sei. A equipe toda, a sua aí, que é tudo, assim, pronta pra atender. É tudo top. Então, é... Com o produto. Eu entrei no lugar certo, na hora certa. É isso. Conta com a gente, tá? A gente vai estar te abraçando, te acompanhando, pra ajudar você a ir muito mais longe, tá? Em busca dos primeiros 600 mil, com lucro, tá? Lucro é o conjunto, Elvis. Tem que ser com lucro. Sem lucro, não, né? É isso. Valeu, Elvis. Obrigado, tá? Tchau, tchau, meninas. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, 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 tchau.